Coronavírus subiu para 667 o número de mortes pelo Covid-19, aumento de 114 óbitos nas últimas 24 horas. Até ontem eram 553 óbitos. Foram 13.117 casos oficiais registrados no país. Até então, uma alta de 1.661 casos. Antes a taxa era de 12.056 casos confirmados. A taxa de letalidade chega a 4,9%. O único estado brasileiro que não contabiliza nenhuma morte do novo coronavírus é Tocantins. Os casos confirmados por região temos em primeiro lugar o Sudeste com 8.138, depois vem Nordeste com 2.417, seguido por Sul 1.428, Centro-Oeste 783 e Norte 951 com 151. Informações atualizadas do dia 7 de 4 de 2020. Esse é o MemoryTube.